Música Música Aquele que viu a cidade Assentado as modas do poder Música Santo, santo Elohim Glória ao Deus de toda criação Cantam querubis Cantam anjos, cantam serapis Música Santo, santo Santo, santo Deus é poderoso e santo Santo, santo Santo, santo Deus é poderoso e santo Música 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 Santo, Santo